Entendeu? E o resto tá tudo em dia, não tem como. Tô um pouco agoniado, a Cátia fez trocar de lugar pra ser o primeiro. Não, mas eu vou fazer também. É só pra gente poder exemplificar aqui. Não, não, pra exemplificar como que as pessoas vão, como você vai fazer, como eu vou fazer. Isso, porque a gente coloca canudos descartáveis, porque claro que a gente não pode colocar na mesma pessoa. Então ele vai se aproximar, ele vai respirar normalmente pela boca e pelo nariz, tá? Não é pra fazer forte. Não é pra fazer bafão. É como você ficaria. Até porque a gente consegue sentir o mal aí, tô conversando. Então você não precisa ficar fazendo assim, tá? Eu falo alguma coisa, eu senti uma inveja aí, né? Não, não, não. Porque geralmente a gente acha que tem que assoprar pra sentir. Não, quem tem mau hálito, a gente pode sentir de diferentes formas. É que a gente acha que é tipo bafômetro. Exato, exato. Não é bafômetro, tá? Você vai chegar pertinho e depois você vai fechar. Geralmente a gente consegue saber tanto pela boca quanto pelo nariz. Você vai tá fechando e eu vou tá com o meu nariz bem pertinho de você. Bem pertinho, ainda não basta essa máquina. Pra eu sentir se você tem realmente. Eu tô inseguro porque eu vou ser pesado hoje. Mas eu não tenho problema. Eu tenho medo de ter aquele SLM. Que SLM? É a síndrome da língua morta, que é aquele bafo assim que não volta nunca mais. Eu tenho um primo que tem. O importante, língua suja, essa burra lingual é um dos principais fatores que causam mau hálito na pessoa. Mas aqui a gente tem, ó. Então tem que saber higienizar a língua, por favor, tá? Porque é uma das coisas mais importantes. Tem um canto famoso que tem, que é uma coisa que eu vou lembrar. Então chega aqui pertinho, vamos lá. Bem pertinho, mais pertinho, bem pertinho aqui. Isso. Respira normalmente pela boca e pelo nariz. Mas não é pra fechar ainda. Isso. Pode fechar já. Pode já fechar. Continua respirando. E não tem mau hálito. Deixa eu ver a concorrência. Não tem. Filha, dá um tempo, tá? Você que falou que eu tinha mau hálito. Você tem tendência, eu vou olhar pra sua boca. Já vou falar. Se você tá tendo um problema bocal, você tem mais chances de ter mau hálito. Então todo mundo que tem uma cárie, uma saburra, vai ter mau hálito? Não necessariamente. Você tem mais chances. Eu penso. Por isso que vamos, já que você não tem, vamos cuidar. Vamos evitar. Porque eu não vou esperar chegar o mau hálito pra cuidar de você. E não só o mau hálito, mas outras doenças vocais, né? Perfeito. Tudo. A nossa saúde tem que estar completa e saudável. E quando a gente fala que a saúde começa pela boca, não é só o que a gente come, não. É porque a gente tem uma boca que pode ser totalmente contaminável, né? Hoje em dia é comprovado que as bactérias da boca vão pela corrente sanguínea, atingir coração, atingir pulmão, tem a ver com Alzheimer, partos prematuros. Olha como é importante cuidar da boca. Ela influencia com a sua saúde geral. Não tem uma bactéria que a gente pode ter na boca que dá endocardite, que é aquela inflamação da membrana do coração. Perfeito, é comprovado que o seu coração pode estar com problemas, né? Por conta do seu estilo de vida, do que você faz, e por causa de bactérias provavelmente vindo da sua gengiva, que é a periodontite, que causa esse tipo de complicação. Olha isso. Bom, lá vou eu. Então vamos lá, vamos testar. Ah, quero ver. Está na verdade, hein? Sempre, sempre. Vem bem pertinho. Isso. Mais pertinho um pouquinho. Pode fechar. Isso, e respira normalmente. Será que a Cátia Fonseca tem bafo, gente? Eu sempre quis saber. Ai, meu Deus, vamos ver, vamos ver. Vou comentar alto o número. Olha, gente. O que que surgiu ali? Pode abrir. Não tem. Não tem? Opa, quem pensou que a gente tinha? A gente não tem mal-hálito, Bati. Não. Graças a Deus. Viu que maravilha? Mas aí que tá, se tiver, tem problemas. Qualquer tipo de mal-hálito tem tratamento. Isso que é importante a gente falar aqui. Agora, tem odores... Quais os tratamentos, por exemplo, né? Então, tem odores que são muito severos. Tem mal-hálito que eu posso sentir pertinho, mais distante, que contamina o estúdio. Isso pode, tá? Então, a pessoa tá muito longe e a gente consegue observar. Como é que trata? A gente tem que saber quais são as causas. Às vezes não é uma causa só, são várias. Então, geralmente, é problema de gengiva. Então, a gente faz uma raspagem bem feita. Não é aquela limpezinha que você vai no dentista e faz só. É uma raspagem profissional na gengiva. Que legal. A gente tem que saber o que você usa no seu dia a dia. Tipo de escova, tipo de raspador de língua, tipo de fio dental, tipo de creme dental. A gente faz tratamento efetivo na língua. Quando você tem uma saburra lingual, não adianta só escovar a língua. Tem como a gente aplicar laser na língua pra sonar.